clã de virgem chegou a vez de vocês teremos agora uma mesa de tarot todinha para o clã de virgem uma leitura coletiva intuitiva e atemporal meus amores sejam muito bem-vindos você que é novo aqui no canal muito prazer eu me chamo Ana Paula e vou fazer a leitura de tarot para vocês agora nesse momento bem-vindos ao canal Ana Luna Astral abrindo nosso portal de luz e consciência virgem em nome dos nossos guias mestres mentores anjos sanadores seres de luz em nome do pai em nome da mãe em nome da ponte divina pedimos permissão guia e intuição para essa leitura eu agradeço nesse momento aos nossos mentores eu agradeço a você virgem que está aqui agradeço a Deus em primeiro lugar sou grata de verdade presente futuro e coração de virgem nesse momento mentores pedimos a orientação guia direcionamento para virgem mentores com gratidão e luz coração presente e futuro de virgem com gratidão e luz gratidão gratidão momento de virgem mentores com gratidão e luz gratidão gratidão virgem vamos lá o arcano maior do mundo prevejo viagem para vocês em virgem aqui viajando viagem boa aqui viagem boa pode ser longa para alguns de vocês pode ser até uma viagem longa tá a energia do ai de paus o arcano maior da justiça a energia do ai de paus a energia do ai de copas a energia do ai de copas princesa de copas uma notícia boa chegando para vocês sete de paus uma notícia boa e libertadora chegando para vocês cinco de paus sete de paus seis de ouros e príncipe de copas príncipe e princesa de copas e eles querem falar primeiro com vocês sobre emoções mas eu também vou para essa viagem e vou falar com vocês também sobre as questões financeiras tá negócios oportunidades e parcerias meus amores vamos lá o arcano maior da justiça decisões importantes a serem tomadas tá pode haver aqui sim alguma questão da da justiça terrena influenciando esse momento de vocês tá pode haver sim para alguns de vocês aqui resoluções da justiça terrena que saem favorável para vocês comunicado de resoluções liberação aqui de cartas de crédito contemplações aqui tá amores eu tenho uma energia de desenrolar de algumas questões materiais aqui principalmente aquilo que está relacionado à justiça tá aqueles que aguardavam a justiça divina tá eu tenho realmente aqui um aguardo um anseio assim poxa tal coisa que aconteceu não foi justo comigo eu me sinto de alguma maneira injustiçado ou injustiçada aqui e é uma energia que vocês precisavam ver a verdade tá vocês precisavam ver é contemplar diante dos olhos de vocês a justiça terreno a justiça terrena sendo é feita sendo realizada tá existe aqui um anseio por uma justiça virgem nesse anseio bom esse momento chega essa justiça ela está na sua linha do presente então esse momento é agora eu tenho o arcano maior do mundo o arcano maior do mundo fala sobre viagens como nós temos aqui a princesa do oceano então aqui pode ser sim uma parte aí do clã viajando para o outro lado do continente atravessando o oceano ou pode ser aqui uma viagem que vocês marquem para um lugar que tenha mar que tenha oceano uma coisa aqui bacana eu vejo lazer tá para muitos aqui é uma viagem de lazer ou até mesmo pode ser uma viagem de negócios mas que vocês contemplam também um passeio um lazer momento de esplendor para vocês também tá eu tenho aqui um momento bem bacana vocês se sentindo muito bem principalmente aqueles que estão planejando viagem levem a sério esse planejamento porque é algo que vai fazer muito bem para você você que vai viajar em família que vai viajar em casal você que vai viajar sozinho na sua própria companhia para se sentir bem gostoso com você mesmo então eu tenho aqui uma energia gostosa tá nessa viagem muito gostosa uma viagem muito gostosa tá amores parabéns para vocês me me sigam lá nas redes sociais e me marquem tá nos stories dessa viagem que eu quero ir lá curtir para vocês coisa linda né amores tô gostando gostei muito dessa energia tá virgem essa viagem aqui para alguns de vocês resulta em um encontro que eu tenho o ar de copas e ar de paus nessa viagem pode ser que alguns de vocês vão como se fosse para viajar como se não desse nada e lá vocês encontram uma oportunidade de negócio uma oportunidade de trabalho uma oportunidade de parceria aqui tá porque o ar de paus ele tá falando de encontros reuniões importantes materiais algo que inicia na parte material tá paus é a matéria é o elemento da matéria elemento fogo elemento da materialização perdão amores tá o elemento da matéria o elemento de ouro mas o elemento de fogo é da materialização né precisa passar pelo fogo para materializar e aí a gente tem essa energia aqui bacana de você fazendo algo novo ou tendo uma ideia nova nessa viagem que você materializa no retorno também pode haver para vocês tá ou ficando por lá trabalhando por lá tudo é possível aqui as de copas outra parte do clã de virgem nessa viagem vocês terão um encontro importante no campo do amor das emoções tá eu vejo aqui o príncipe e a princesa de copas muito apaixonados aqui nessa viagem pra quem é casado pode ser uma viagem de lua de mel pra vocês ou uma viagem sabe de renovação de votos uma segunda lua de mel pode ser uma viagem até com família mas algo aqui que traz uma um bem-estar aqui no campo das emoções então eu vejo vocês aqui muito bem aqui no campo das emoções tá aqueles que estão aí de verdade virgem você que está planejando isso vai entra de cabeça e vai nessa viagem tá você que ficou com vontade de viajar agora já começa a sonhar com a tua viagem tá planejar a tua viagem tudo mais porque está bacana aqui essa energia bem favorável mesmo no campo financeiro eu vejo uma energia espiritual que favorece alguns de vocês a independência financeira mas assim está forte isso aqui tá está na cara está esfregado aqui sete de ouros e sete de espadas tá incluso vocês aqui uma dependência financeira que colocava vocês em estado de fúria em estado de tristeza em estado de frustração pessoal em frustração familiar porque a coisa não desenrolava então eu vejo um momento que desenrola eu vejo o louvado momento que desenrola virgem momento de libertação para vocês sete de espadas sete de espadas gente maravilhoso independência financeira é fantástico aqui é libertador até vocês nem vão mais lembrar que vocês sentiam raiva fúria frustração por não ter por não estar numa determinada posição ou cargo aqui tá um negócio bacana aqui para vocês independência total sete de ouros a sorte no dinheiro está favorável para vocês aqueles que gostam de jogar virgem vocês estão com sorte você também de virgem que não joga porém você acredita na sorte ao seu favor no dinheiro inesperado essa energia está próxima de vocês tá é só conectar sete de ouros momento de aquisições virgem vocês fazendo algumas aquisições aqui tá é comprando aqui alguma coisa relevante para vocês uma moto um carro uma casa um apartamento um terreno um bem que tenha aqui uma relevância importante para vocês aquisição de um bem relevante para vocês também meus amores os mentores falam aqui alguns de virgem que não estão tanto nessa sintonia nessa lua de mel toda tá que estão na energia oposta porque assim eu tenho virgem que está muito na lua de mel aqui mas eu tenho virgem que está no sentimento oposto tá nessa situação na energia está navegando na maré contrária às energias aqui tá do outro lado é virgem alguns de vocês aqui que não estão numa onda muito boa no casamento no relacionamento estão passando aqui por uma pisando em ovos para não se separar ou estão se separando eu tenho aqui um desejo muito forte que surge no coração de vocês de se comunicar com uma pessoa que vocês não esqueceram tá então um momento bem astral existe uma influência astral eu quero que você no momento que você sentir aquele desejo de mandar mensagem para essa pessoa mesmo que você queira ou não mandar essa mensagem que você lembre que existe aqui uma influência astral para que você nessa frustração tá no momento que você dá uma perdida aqui numa frustração em relação a sua situação atual e dá uma escorregadinha puxando a linha aqui do passado então alguns de vocês precisam se conscientizar que é o momento astral e saber absorver isso da melhor maneira de repente para você realmente muito vantajoso ter essa esse jogo de cintura em relação ao passado e restaurar uma questão agora para alguns de vocês que vocês não querem restaurar uma questão do passado é hora de controlar essa emoção aqui tá bom por isso que os mentores avisam sempre a decisão é de vocês mas as energias que estão em volta de vocês os desafios os próximos desafios são esses que estão aqui na mesa virgem eu espero que eu tenha honrado a audiência de vocês vocês que gostariam de ter uma consulta particular comigo eu me encontro disponível a atendê-los eu nunca nego a uma consulta particular apesar de ter uma agenda de trabalho e de estudos bem sobrecarregada e cheia eu sempre dou um jeitinho de encaixar vocês e atendê-los com o maior carinho do mundo tá? você que precisa de oração você pode colocar aqui na descrição desse vídeo sou eu mesma que curto e vejo cada um dos comentários todos os comentários aqui são monitorados por mim então você pode colocar aqui o seu pedido de oração no final de cada dia eu tenho um incenso uma vela e uma oração para acolher vocês com todo o carinho do mundo virgem ah e tem um recado importante aqui também na mesa para vocês no dia dezenove dia dezenove de maio no próximo dezenove de maio na sexta-feira eu estarei fazendo a leitura através dos servidores da luz que atuam nas sombras fazendo resgates esses servidores eles têm uma facilidade maior de enxergar aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar o reino astral ele é muito parecido com o nosso amores então quem está na luz nem sempre enxerga quem está na sombra mas quem está na sombra sempre enxerga quem está na luz e é por isso que nessa sexta-feira dia dezenove de maio as minhas consultas serão diferenciadas ao invés de quarenta minutos teremos apenas vinte minutos para que eu possa atender a todos e ao invés de fazer quantas perguntas você quiser como é nas consultas de rotina para esse dia apenas uma pergunta a gente vai a fundo naquelas questões que são difíceis de enxergar difíceis de compreender então se você precisa eu estou também à sua disposição para vocês terem acesso a todas essas informações cliquem aqui no título desse vídeo abrirá para vocês a descrição e na descrição nós temos cada ícone cada link perfeito para vocês poderem clicar lá e entrar em contato conosco continuo à disposição com o ritual da chama violeta meus amores vou deixar um vídeo aqui para vocês em algum ponto dessa tela para vocês assistirem sobre o ritual da chama violeta e também continuo à disposição de vocês para o curso de tarot também viu meus amores um beijo grande no coração de vocês até a nossa próxima semana eu espero vocês ah vamos agradecer né esqueci de orar amores para agradecer os nossos mentores mestres sanadores guias angélicos seres de luz agradecemos em nome do pai da mãe da ponte divina toda e qualquer presença aqui durante essa leitura agradeço você também virgem namastê e a gente se vê na próxima semana vamos lá vamos lá